E aí, coach, esse é o Perigon, filhote de 8 meses, acabou de sair da especializada da raça, a gente avalia o tamanho, o stop, que é a parte da frente da cabeça, a cabeça, a cor, a mandíbula, a ossatura do cachorro, são um criotinho que acabou de sair da especializada da raça. Tchau, tchau.